Vou tacar nessa novinha e vou subir que nem o Lázaro Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vou te penetrar e depois vou fugir do lado Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vou te penetrar e depois vou fugir do lado E não adianta procurar que o títico tá entortado Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vou tacar nessa novinha e vou subir que nem o Lázaro Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vou te penetrar e depois vou fugir do lado Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vai sentir nem cheiro, não vai ver meu rastro Vou te penetrar e depois vou fugir do lado E não adianta procurar que o títico tá entortado Vem, 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 Obrigado.